Olá meus amigos, esta é a sequência do vídeo anterior e abordaremos outro texto que os crentes desta crença usam para aprovar tal afirmação, isto é, é Jesus o Todo-Poderoso? Peguemos então o texto supracitado, eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amigos, caso o texto se refira a Jesus, então não se pode negar que Ele é o Todo-Poderoso. Mas, porém, o texto diz que é um sujeito, declara o Senhor Deus e não o Senhor Jesus. Bem acima no versículo 1, João diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Notem que João faz uma tremenda separação entre Deus e Jesus Cristo, assim como o próprio Jesus também o fazia. Por exemplo, só Deus é verdadeiramente bom, ninguém mais, disse Jesus. Portanto, o Todo-Poderoso é o Senhor Deus. Que Deus? Aquele que deu revelação a Jesus. Caso você insista novamente em dizer que o Senhor Deus é Jesus Cristo, então leamos. Revelação do Senhor Deus que Deus lhe deu. Está bom para você? Em Apocalipse capítulo 5, João relata que na mão do Senhor Deus que está sentado no trono, tem um rolo de sete celos, ou seja, uma revelação. E Jesus vai até o Senhor Deus e recebe a revelação na mão de Deus, mostrando que Jesus não é o Senhor Deus. Pois, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não precisa da revelação de ninguém. O outro ponto é que o Todo-Poderoso é aquele que é, e que era, e que há de vir. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5, João passa a enviar saudações a três entidades. Primeiro, aquele que é, e que era, e que há de vir. Segundo, aos sete espíritos que estão diante do seu trono. Terceiro, a Jesus Cristo. A separação feita por João na questão de saudação é mais que suficiente e prova que Jesus não é aquele que é, e que era, e que há de vir. Por exemplo, Paulo declara, há um só Senhor Jesus Cristo. Mas, para que você entenda por completo que Jesus não é o detentor deste título, leiamos no Apocalipse Trinitariano. Graça a vós e paz da parte de Jesus Cristo, que é aquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Amigo, é isso que acontece, quando não se raciocina. É possível alguém cometer suicídio e depois se matar? É possível, velho, é, mas vai morrer bem mais. Portanto, senhores trinitários, parem de usar Apocalipse capítulo 1, versículo 8, para provar que Jesus é o Todo-Poderoso. Não vai funcionar. Por exemplo, os trinitários adventistas, no livro da Escola Sabatina, dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, na página 16, eles confessam, Deus, o Pai, é identificado como aquele que é, e que era, e que há de vir. Isso se refere ao nome divino e a ver, eu sou o que sou. Uma referência à existência eterna de Deus. Notem que o livro confessa, e diz que o título se refere a Deus, o Pai. E qual é o texto que eles citam? Justamente, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. O comentário bíblico pentecostal das Assembleias de Deus, nas páginas 1837, reconhece. O alfa e o ômega que aparecem aqui, se referem ao Pai. Anote um ponto. Não ao filho. A Bíblia israelita, Nazarene, em espanhol, sobre Apocalipse capítulo 1, versículo 8, salienta e coloca Yavé como sujeito da oração. E já a versão hebraica para Apocalipse capítulo 1, versículo 8, encontramos o tetragrama. Yodere, Bavere, com as vogas Shevá, Olam e Kamat. Ou seja, Yehová. E a expressão Ani, Alefá, e Yehová, o sujeito. Portanto, é com uma grande erudição que os tradutores da tradução do Novo Mundo vetem com toda a honestidade possível. Jeová, Deus. Em Apocalipse 21, 22, João diz que na cidade celestial não havia templo algum, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. João separa o Senhor Deus Todo-Poderoso com o Cordeiro, pois há uma conjunção aditiva. Portanto, o Senhor Deus não pode ser Jesus. E Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz, Uma profetisa chamada Ellen White, que acreditava que Jesus na Terra era o Todo-Poderoso, era o Deus em carne, segundo o desejado de todas as nações no capítulo 73, foi a esse mesmo suposto Deus Todo-Poderoso que ela diz que desmaiou por causa do peso da cruz. Custa acreditar, mas significa que o Todo-Poderoso desmaiou por causa do objeto que ele mesmo criou. Desculpem, se ser cristão significa acreditar nisso, então prefiro passar o resto da minha vida a ver Dom Jerry. Desculpem, se ser cristão significa que o Todo-Poderoso desmaiou por causa do objeto que ele mesmo tem, Legendas por TIAGO ANDERSON